E aí, crianças, é muito divertido exercitar! Vamos nos exercitar na minha canção Bop-a-da-pop! Dobre os joelhos e toque nos céus no exercício da manhã Dobre os joelhos e toque nos céus no exercício da manhã Salte e pule um Bop-a-da-pop 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 Vamos dobrar para a esquerda e agora para a direita! Incline-se para a esquerda e para a direita no exercício da manhã Incline-se para a esquerda e para a direita no exercício da manhã Salte e pule um Bop-a-da-pop 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 Você pode tocar seus dedos nos pés Agora suba e pisque os olhos Toque os dedos nos pés e pisque os olhos no exercício da manhã Salte e pule um Bop-a-da-pop 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 Agite os quadris e estique bem alto no exercício da manhã Agite os quadris e estique bem alto no exercício da manhã Salte, fule, um bop-a-da-pop Salte, fule, um bop-a-da-pop Deite-se e balance seus braços E agora estique Balance os braços e os estique no exercício da manhã Balance os braços e os estique no exercício da manhã Salte e pule um bop da pap 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 Bata palmas e pule para cima Bata palmas, pule garotas e garotos no exercício da manhã Bata palmas e pule garotas e garotos no exercício da manhã Salte e pule um bop da pap 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 Exercício não é muito divertido e também é muito saudável Vejo vocês em breve! Salte e pule um bop da pap